O projeto Lagoas do Norte, que começou a funcionar no ano passado, está de volta ao centro das discussões. Desta vez, foi em audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Teresina. Poluição das águas, poluição sonora, falta de local adequado para a prática de esportes, foram temas em discussões. A iniciativa partiu da vereadora Teresa Brito, do PV. A nossa preocupação é a manutenção desse parque e essa manutenção está sendo mínima e precisa ter segurança para a população que visita o parque, que frequenta o parque, os turistas, os moradores. É preciso ter uma equipe de educação ambiental permanente lá, trabalhando com tanto os visitantes como com os moradores. É preciso que haja um policiamento, a delegacia do silêncio, é preciso presença com a área secretária do meio ambiente, porque é uma poluição muito grande, a poluição sonora. São muitos problemas que a população já está enfrentando lá. E nós não queremos que o parque Lagoas do Norte se transforme nesses empreendimentos que já foram feitos para a cidade de Teresina e que foram abandonados. A união dos moradores da região norte de Teresina aponta várias dificuldades no dia a dia do parque. Não existe segurança sem educação dos moradores, né? Primeiro tem que ter educação. Nós temos dentro do parque, nós temos três quadros de esporte, nós temos uma quadra de skate, nós temos um campo de futebol, só sabe. Mas cadê as escolinhas? Nós não temos nenhuma escolinha. Aí como é que nós vamos zelar este parque, as pessoas chegando para fazer movimento voluntário, né? O que está faltando? Falta, nós criamos lá um comitê, o comitê Lagoas do Norte. Só que o comitê não tem andado bem. Nós temos, as nossas reações aqui da área, aqui em Pobra Ara, não estão se integrando para dirigir o parque, para levar ideias. Nós não poderemos trabalhar com o parque sem usar a nossa juventude, nossas crianças. A coordenação do projeto Lagoas do Norte contesta muitas informações. Para ele, o parque está funcionando dentro da normalidade e sem maiores problemas. Eu desafio a quem quer que seja a mostrar o único problema ambiental provocado pelo programa Lagoas do Norte. Porque o programa Lagoas do Norte, ele está sendo implantado para resolver problemas, não só do ponto de vista de urbanização de uma área que era muito carente de urbanização, como também o problema ambiental que nós tínhamos muitas pessoas jogando seus dejetos nas lagoas. Então, se nós não tivéssemos retirado as famílias e a área de risco, se nós só tivéssemos retirado as famílias da área de risco e colocada no residencial Zilda Arnes, em que tem tudo, até esgotamento sanitário construído pelo programa, nós já teríamos feito muita coisa. Só a retirada delas, do ponto de vista socioambiental, já seria infinitamente grande. Com a retirada das famílias que recorrentemente eram alagadas e que poluíam as lagoas com todo tipo de dajetos, não só os humanos, como o de uso natural, ou seja, o lixo, vamos dizer assim. Então, é um programa em que talvez o único problema ambiental levado para lá, pela urbanização que se promoveu, seja a poluição. Mas essa não é uma competência da coordenação do Lagoa do Norte nem do Lagoa do Norte. Você sabe onde tem gente, tem poluição de toda sorte, mas lá nenhuma provocada pelo Lagoa.